A gente volta a falar sobre o caso da Isabelle Cristine Santos, a youtuber de 14 anos, que foi assassinada no litoral paranaense. Ontem, teve desdobramento. O Ministério Público do Estado apresentou a denúncia criminal contra os acusados pela morte da adolescente. A promotoria de justiça de Pontal do Paraná é que apresentou a denúncia. Os irmãos Everton e Cleverson Vargas, que estão presos no centro de triagem de Piracuara, na região metropolitana de Curitiba, devem responder pela morte da Isabelle, que foi baleada na cabeça no dia 14 deste mês. O autor do disparo foi denunciado por homicídio qualificado por motivo torpe e o outro como co-autor do crime.